Olá minha gente, eu sofri um grave acidente de carro segunda-feira Fiz a cirurgia demorada e agora ainda estou na UTI, mas liberado para conversar Quero agradecer muito a vocês pelas orações, pelas ligações, pelas mensagens E quero dizer para vocês que eu não me lembro do acidente O fato é que eu estava indo para Jacarezinho justamente para tratar do assunto de aquisição de vacina para o povo de Carópolis Tomem cuidado minha gente, a Covid em todo o Brasil está aumentando, infelizmente Tomem cuidado com relação a Covid, não queira ficar num leito de hospital como eu estou aqui agora Mas graças a Deus, graças as orações de vocês, eu estou me recuperando rápido E em breve eu estarei aí, mas estou totalmente, é uma cirurgia muito pesada, muito demorada Mas estou bem, muito obrigado meu povo de Carópolis, Deus abençoe